Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Mais energia para o desenvolvimento do país. A 14ª turbina da usina hidrelétrica Belo Monte, em Vitória do Xingu, no estado do Pará, acaba de entrar em funcionamento, o que transforma Belo Monte em uma hidrelétrica 100% brasileira. A entrega total das obras da usina está prevista para o final deste ano, com investimentos estimados em 42 bilhões de reais. Ao som da sirene, com o botão de acionamento apertado, mais uma turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte começou a funcionar. Cada unidade geradora de energia, ou de forma mais simples, turbina, é capaz de gerar 611 megawatts de energia com a força da água do rio Xingu, no Pará. Cada turbina ou unidade geradora de energia tem capacidade para fornecer eletricidade a uma cidade com um milhão e meio de pessoas. Os atuais 8.700 megawatts de potência instalada superam a capacidade de geração da usina de Tucuruí e já atendem a 60 milhões de brasileiros no norte, nordeste e sudeste do país, por meio do sistema interligado nacional. Uma obra de grande relevância que entra em operação comercial na região amazônica, mostrando que é plenamente possível esse convívio de geração de energia, geração de energia hidrelétrica na região amazônica, respeitando o meio ambiente. Com o acionamento da 14ª Unidade Geradora de Energia, Belo Monte passa a ser a maior usina hidrelétrica 100% brasileira, a quarta maior do mundo. Até o final deste ano, as 18 turbinas da casa principal, da casa de força principal, entrarão em funcionamento, encerrando aí um ciclo de 9 anos desde a implantação de Belo Monte. Quando as 24 turbinas de Belo Monte estiverem operando, ela vai se tornar a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. E naquilo que diz respeito ao setor elétrico, agora com Belo Monte, isso só vem reforçar essa característica que é uma referência mundial. E eu acredito que o nosso país, ele sabe aproveitar a diversidade que ele possui de fontes energéticas, considerando aquilo que é melhor para cada região, para contribuir para o sistema integrado nacional. A lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, vai estar disponível a partir desta quinta-feira, para consulta pelas instituições de ensino superior privadas participantes do programa. Todos os candidatos que estão na lista devem, em as instituições, apresentar os documentos de comprovação das informações prestadas na inscrição. O prazo para que os candidatos que integram a lista compareçam às faculdades vai até 22 de julho. Para mais informações, é só consultar o site do ProUni. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto